Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Salve o dia que é glória dos dias, feliz dia de Cristo, vitória. Dia pleno, de eterna alegria, o primeiro. Luz divina brilhou para os céus, nela o Cristo triunfa do inferno. Vence a morte reconciliando, terra e céus. A sentença eterna do rei, tudo sob o pecado encerrou, para que na fraqueza brilhasse maior graça. O poder e a ciência de Deus misturaram rigor e clemência, quando o mundo já estava caindo nos abismos. Surge livre do reino da morte, quem no gênero humano restaura, reconduz em seus ombros a ovelha, ao redir. Em minha paz entre os anjos e os homens, e no mundo a total plenitude, ao Senhor triunfante convém toda a glória. Amém. Mãe, igreja, tua voz faça coro, harmonia da pátria celeste, cantemos aleluias de glória, nos fiéis. Triunfando todo o império da morte, triunfa a alegria, com os céus, paz na terra e nos céus, alegria, assim seja. Triunfando todo o império da morte, com os céus, alegria, assim seja. Triunfando todo o império da morte, com os céus, alegria, assim seja. E de luz vos envolveis como um manto. Estendeis com uma tenda o firmamento. Construís vosso palácio sobre as águas. Das nuvens vos fazeis o vosso caldo. Do vento caminhais por sobre as asas. Dos ventos fazeis vossos mensageiros. Do fogo e chama fazeis vossos servidores. A terra vos firmastes em suas bases. Ficará firme pelo século sem fim. Os mares acobriam como um manto. E as águas envolviam as montanhas. Ante a nossa ameaça elas fugiram. E tremeram ao ouvir vosso tronar. Saltaram montes e desceram pelos vales. Ao lugar que destinastes para elas. Elas não passam dos limites que fixastes. E não voltam a cobrir de novo a terra. Fazes brotar em meio aos vales as nascentes. Que passam serpeando entre as montanhas. Dão de beber aos animais todos do campo. E os da selva nelas matam sua sede. Nas suas margens vêm morar os passarinhos. Entre os ramos eles erguem o seu canto. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o vinho que alegra o coração O óleo que ilumina a sua face E o pão que revigora as suas forças As árvores do Senhor são bem viçosas E os cedros que no Líbano plantou As aves ali fazem os seus lindos E a cegonha faz a casa em suas copas Os altos montes são refúgio dos cabritos Os rochedos são abrigo das marnotas Para o tempo assinalar destes a lua E o sol conhece a hora de se pôr Estendeis a escuridão e vem a noite Logo as feras andam soltas na floresta Eis que rugem os leões buscando a presa E de Deus eles reclamam seu sustento Quando o sol vai despontando se retiram E de novo vão deitar-se em suas tocas Então o homem sai para o trabalho Para uma puta que se estende até a tarde Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor tira da terra o alimento E o vinho que alegra o coração Aleluia Deus viu todas as coisas que fizeram E eram todas elas muito boas Aleluia Oh, numerosas o Senhor são vossas obras E que sabedoria em todas elas E encheu-se a terra com as forças criaturas Eis um mar tão espaçoso e tão imenso No qual se movem seres incontáveis Gigantescos animais e pequeninos Nele os navios vão seguindo as suas rotas E o monstro do oceano que criastes Nele vive, dentro dele se diverte Todos eles, oh Senhor, de vós esperam Que a seu tempo vós lhe deis o alimento Vós lhes dãs o que comer e eles recolhem Vós abris a vossa mão e eles se infartam Se escondês a vossa face e se apavoram Se tirais o seu respiro e eles perecem E voltam para o pódio onde vieram Enviais o vosso espírito e renascem E da terra toda face renovais Que a glória do Senhor perdure sempre E alegre-se o Senhor em suas obras Ele olha para a terra, ela estremece Quando toca as montanhas lançam fogo Vou cantar ao Senhor Deus por toda a vida Salmo de ar para o meu Deus enquanto existo Hoje seja-lhe agradável o meu canto Pois o Senhor é a minha grande alegria Desapareçam dessa terra os pecadores E pereçam os perversos para sempre Bendizem a minha alma ao Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Deus viu todas as coisas que fizeram E eram todas elas muito boas Aleluia Felizes vossos olhos porque vêm E também vossos ouvidos porque ouvem Do livro do profeta Jeremias Tu, Senhor, avisaste-me e eu entendi Fizeste-me saber as intrigas deles Eu era como um manso cordeiro Levado ao sacrifício E não sabia que tramavam contra mim Vamos cortar a árvore em toda sua força Eliminá-lo do mundo dos vivos Para o seu nome não ser mais lembrado E tu, Senhor dos Exércitos Que julgas com justiça E perscrutas os afetos do coração Concede que eu veja a vingança Que tomarás contra eles Pois eu te confiei a minha causa Tu és justo, Senhor Como disputar contigo? Mas quero propor-te questões de justiça Porque a vida dos maus é um sucesso? Tudo de bom acontece ao infiel E ao malfeitor Puseste-os no mundo Eles criam raízes Crescem e dão fruto Estás em seus lábios Mas longe do coração Senhor Que me conheces e me vês E sabes Que meu coração está contigo Peço-te Separa-os como ovelhas de sacrifício E preserva-os para o dia da matança Até quando há de chorar a terra E ficará ressequida toda a erva do campo Devido a má índole dos seus habitantes Animais e aves Acabaram para os que diziam Ele não os verá acabar Se te foi difícil correr com pedestres Como aguentarás competir com cavalos? Tu estarás seguro em terra de paz Mas como farás nas matas fechadas do Jordão? Teus próprios irmãos e parentes Agiram falsamente contra ti E por trás de ti Clamaram em alta voz Não creias neles Quando te agradam com palavras Deixei a minha casa Renunciei a minha herança Entreguei a amada do meu coração Aos seus inimigos O povo de minha herança Os flores destruíram a minha vinha Pisutearam minha propriedade Fizeram de minha apraziva herança Uma solidão desértica Ela ficou devastada E chora diante de mim Em sua desolação Toda aquela terra está destruída Porque não há mais quem disso se preocupe Os atacantes foram chegando A todos os outeiros do deserto É a devastadora espada do Senhor De um a outro extremo do país Não há paz entre os seres humanos Semearam trigo E colheram espinhos Trabalharam E não tiraram proveito Envergonhai-vos de vossos parcos frutos Lembrai-vos da ira do Senhor Minha alma está agora perturbada O que direi? Pai, salva-me desta hora Mas foi precisamente para esta hora que eu vim Pai, glorifica o teu nome Por que te entristeces minha alma A gemer no meu peito? Pai, glorifica o teu nome Dos sermões de Santo Agostinho, Bispo Felizes de nós Se o que ouvimos e cantamos Também executamos A audição é nossa semeadura E nossos atos frutos da semente Disse isso de antemão Para exortar vossa caridade A não entrar de sem fruto na igreja Ouvindo tantas coisas boas Sem realizá-las Porque por sua graça fomos salvos Pois não precedeu nenhuma vida virtuosa Que Deus pudesse amar e dizer Ajudemos, socorramos estes homens Porque vivem bem Desagradava-lhe nossa vida Desagradava-lhe em nós Tudo o que fazíamos Mas não lhe desagradava O que ele mesmo fez em nós Por isso, o que nós fizemos Ele o condenará O que ele próprio fez Ele o salvará Não éramos bons Alguém que ouse morrer por um bom Mas pelo injusto Pelo ímpio Pelo iníquo Quem quererá morrer? Só Cristo Para que justo Justifique até mesmo Os injustos Não tínhamos, meus irmãos Nenhuma obra boa Mas todas eram más E sendo tais os atos dos homens Sua misericórdia não abandonou os homens Deus enviou seu filho para remir-nos Não por ouro Não por prata Mas ao preço de seu sangue derramado Cordeiro imaculado Levado como vítima Pelas ovelhas maculadas Se é que só maculadas E não totalmente corrompidas Recebemos então esta graça Vivamos de modo digno desta graça E não façamos injúria A grandeza do dom que recebemos Tão grande médico Veio a nós e perdoou Todos os nossos pecados Se quisermos recair na doença Não só nos prejudicaremos A nós mesmos Mas seremos ingratos Ao próprio médico Sigamos os caminhos Que ele próprio indicou Muito em especial A via da humildade Via que ele mesmo se fez por nós Mostrou-nos pelos preceitos O caminho da humildade E criou-o padecendo por nós Com o intuito de morrer por nós E sem poder morrer O verbo se fez carne E habitou entre nós Para poder morrer por nós Aquele que não podia morrer E com sua morte Matar nossa morte Fez isso senhor Isto nos concedeu O excelso humilhou-se Humilhado foi morto E ressurgindo foi exaltado Afim de não nos deixar mortos Nas profundezas Mas de exaltar em si Na ressurreição dos mortos Aqueles que já agora Exaltou pela fé E o testemunho dos justos Deu-nos então A humildade como caminho Se nos agarrarmos a ela Confessaremos o senhor E com toda razão cantaremos Nós te confessaremos senhor Confessaremos e invocaremos teu nome Dovos graças com toda minha alma Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim foi imenso Vós sois meu Deus Eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus Eu vos exalto com louvores Vosso amor para mim foi imenso A voz, ó Deus, louvamos A voz, Senhor, cantamos A voz, eterno Pai Adora toda a terra A voz, cantamos, anjos Os céus e seus poderes Sua santo, santo, santo Senhor, Deus do universo Proclama os céus e terra A vossa imensa glória A voz celebra o coro Glorioso dos apóstolos Os louva dos profetas A nobre multidão E o luminoso exército Dos vossos santos mártires A voz por toda a terra Proclama a Santa Igreja Ó Pai onipotente De imensa majestade E adora juntamente O vosso Filho único Deus vivo e verdadeiro E ao vosso Santo Espírito Ó Cristo Rei da glória Do Pai eterno Sentasteis à direita De Deus do Pai na glória Nós cremos que de novo Vireis como juiz Portanto vos pedimos Salvai os vossos servos Que vós, Senhor, remistes Com sangue precioso Fazendo ser contados Senhor, vos suplicamos Em meio a vossos santos Na vossa eterna glória Salvai o vosso povo Senhor, abençoai-o Rejei-nos e guardai-nos Até a vida eterna Senhor, em cada dia Fieis vos bendizemos Louvamos vosso nome Agora e pelos séculos Dignai-vos neste dia Guardai-nos do pecado Senhor, tem piedade De nós que ao vosso amamos Que desça sobre nós Senhor, a vossa graça Por quem vós pusemos A nossa confiança Fazei que eu para sempre Não seja envergonhado Em vós, Senhor, confio Sois vós Minha esperança Deus do universo Fonte de todo bem Derramai em nossos corações O vosso amor E estreitai os laços Que nos unem convosco Para alimentar em nós O que é bom E guardar com solicitude O que nos destes Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Ó Virgem Mãe Tu que és a Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Inspira-nos a ser Posseis ao Espírito Santo Para que Ele possa Gerar Jesus Em nossas almas E seja o centro De nossas vidas Amém